Já é tradicional as nossas campanhas de aquisição de alevinos, né? Nós iniciamos já no final do ano passado com algumas entregas e agora aí nós estamos com mais uma etapa aberta, então, da campanha de alevinos. São duas por ano? São três por ano. São três etapas. Inicia ali no final do ano, a partir de outubro, e aí a gente finaliza no ano posterior, né? Agora, próximo aí também, Semana Santa, enfim, mais essas questões. Então, essa etapa que tem agora é a última etapa de aquisição dessa campanha, que se iniciou aí ano passado, e finaliza agora com essa última entrega. Aí, posteriormente, somente aí no final do ano, então, que será aberta aí novas inscrições para os produtores adquirirem os seus alevinos. Então, agora a gente tem aí bastante variedades, já está praticamente todas as variedades disponíveis, que também tem essa questão que algumas espécies, elas vão entrando para a disponibilidade conforme ao período do ano, né? Agora, nessa última campanha, já está todas as espécies aí, quais são as espécies? Então, tem carpa, as carpas, todas as espécies, carpa, capim, carpa, carpa, cabela, cativa, isso, carpa colorida, então, é uma que sempre tem uma procura bem grande, né, Ademar? Então, temos também tilápia, está disponível, para já estar disponível nas campanhas, lambari, jundiá, que também é outra espécie, que também sempre tem uma procura bem grande, por algumas outras espécies mais exóticas também, que também tem uma disponibilidade, algumas têm um pouquinho de dificuldade de se adequar aqui na nossa região, né, Ademar? Isso. Principalmente no período frio, a tilápia é uma espécie que também tem que ter um cuidado no período de inverno, né, então, tem que haver essa despesca. Ela é mais do calor. Ela é mais do calor, então, se tiver uma temperatura muito elevada e o açúcar não tiver uma profundidade grande, essas espécies acabam morrendo, né, então, tem que ter também esse cuidado com algumas espécies, mas as carpas, lambari, jundiá, que são as mais procuradas das campanhas anteriores também, então, estão disponíveis agora para aquisição. A entrega, Ademar, disse, dessas alevinas, dessa campanha, ela vai ser no dia 24 de fevereiro, então, aí, nós temos um mês e pouco ainda até essa entrega e o tempo, isso, e os pedidos podem ser feitos até o dia 17 de fevereiro, então, junto aqui à Secretaria de Agricultura, a EMATER também é a nossa parceira nessas campanhas, então, os pedidos, eles também podem ser realizados junto à EMATER. O sistema para fazer esse pedido, ele é bem simples, Ademar. Sim, prático. Bem prático, bem prático. Vem até a Secretaria de Agricultura ou também na EMATER, tem ali a lista com as espécies, vai ser passado o número de uma conta bancária diretamente da piscicultura, já, então, a gente da Secretaria, a gente só faz esse meio campo dos pedidos e essa busca de um preço mais acessível para os produtores, né, com o número da conta, a pessoa faz o seu depósito diretamente para a piscicultura, encaminha o comprovante para nós, e aí, no dia, então, 24, é só vir retirar aqui, junto ao saguão da Prefeitura, a sua encomenda, né, dos seus alevinos.